Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Professor. Uma parte ruim de você ter uma câmera muito boa, é que a câmera ela pega muito, sabe, as espinhas e coisas do tipo. Eu sou uma pessoa de época, sabe, às vezes eu tenho muitas espinhas, às vezes desaparecem. E agora eu tô numa época assim, talvez porque eu esteja passando por uma situação muito complicada aqui em casa, eu tenho estado muito estressado ultimamente, né, então isso acaba desregulando meu sono e fazendo com que eu tenha mais espinhas também. Mas, de qualquer maneira, isso deve durar uma semana no máximo, né. Hoje eu quero conversar com você sobre FOMO. Você já vai falar sobre FOMO? Pra quem não sabe o que é FOMO, é Fear of Missing Out. Em inglês a tradução ficaria como se fosse medo de estar perdendo alguma coisa, sabe? E é interessante que, tipo, pra você ver como as coisas são, né, tipo, conforme o tempo passa, vão surgindo novas doenças, vão surgindo novas formas de interpretar as próprias patologias psicológicas. E o FOMO é uma coisa meio recente, eu acho que o FOMO deve ter sido descoberto, entre aspas, em 2010 ou 2015, por aí. Então é um negócio bem recente, que muitas pessoas têm estudado, têm entendido como funciona, quais são os gatilhos do FOMO, e é um negócio relacionado à sua ansiedade também. E hoje a gente vai falar sobre FOMO, e eu quero saber se você tem FOMO. Inclusive, é bem capaz que você tenha, porque dois terços das pessoas que estão na internet, que usam redes sociais com regularidade, padecem desse problema aí, dessa patologia. Bom, vamos lá. Como funciona o FOMO? FOMO é basicamente uma ansiedade que você tem quando você tá, tipo, sei lá, fora da internet pensando, pô, mano, putz, eu tô perdendo aquilo, será que eu deveria estar ali, será que eu deveria jogar aquilo, será que eu deveria ver aquilo, e a gente vê que as empresas de internet, né, as empresas de jogos em geral, eles trabalham muito isso, eles fazem eventos grandes que você só pode estar ali uma vez, se você não tiver, você perdeu e não vai acontecer novamente, e aí você fica imaginando toda a diversão que você perdeu por não ter participado daquilo, você fica imaginando as coisas que as pessoas disseram de engraçadas no Twitter e você não tava online pra você ver, e aí você fica naquela situação que você acaba se tornando dependente, quase um dependente químico, né, mas pelo menos um dependente emocional que precisa estar conectado 24 horas por dia a tudo, entendeu? E aqui no YouTube também, imagina que eu lançasse os meus vídeos, sei lá, uma hora depois eu deletasse eles, sabe? Fizesse que nem o Pitel, por exemplo, saca? As pessoas, elas poderiam desenvolver essa situação de, putz, mano, eu perdi o vídeo do laboratório, ou até mesmo eu perdi a live do Dark, onde ele fez alguma coisa épica, e é sempre assim, sempre surge alguma coisa épica que todo mundo quer ver, todo mundo quer participar, todo mundo quer assistir. Eu senti fumo hoje, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque rolou um mega evento no Fortnite, e eu não jogo Fortnite, eu nunca, na verdade eu joguei pouco Fortnite, eu não gosto de jogo Battle Royale, não acho que é o meu estilo de jogo, e aí os caras fizeram um evento com a Ariana Grande, eu tava vendo os vídeos que os caras fizeram, as paradas insanas, bonitas, lindas, maravilhosas, e eu fiquei pensando, caraca, mano, eu não tô jogando esse jogo, eu deveria estar jogando, cara, eu tô perdendo a oportunidade, não sei o que, e, tipo, mano, não faz diferença nenhuma pra mim, não é relevante pra mim, eu não gosto da Ariana Grande, também não gosto de Fortnite, qual é o sentido de eu estar me sentindo dessa forma, sabe? E eu acho que, tipo, falando assim de uma coisa fora da internet, imagina que você tá num grupo de amigos, e por algum motivo você não pôde ir, porque a sua mãe não quis que você fosse num lugar com eles, eles iam num parque de diversões, e aí a sua mãe não deixou você ir, e eles vão, se divertem pra caramba, e você não pode ir, e você fica imaginando o que eles estão fazendo, como eles estão se divertindo, sabe? Eu sinto muito isso em MMORPG, saca? Por exemplo, quando eu tô jogando MMORPG, eu fico com muita ansiedade pra terminar logo o nível, conseguindo o nível máximo, pra poder explorar as dungeons e as outras coisas, eu sinto que enquanto eu não tô no nível máximo, e as pessoas que estão, elas estão explorando o jogo, eu não tô, tipo, é como se eu tivesse me limitado. Então eu acabo tendo uma experiência ruim com MMORPGs em geral, porque eu fico me sentindo mal, porque eu não tô explorando aquele jogo, eu tô jogando e eu tô vendo que tem pessoas que estão se divertindo em grupos e coisas do tipo, e eu não tô dentro desses grupos, isso é um transtorno de ansiedade, né? É interessante, porque, tipo, tem vários tipos de transtorno, a gente fala muito aqui sobre transtorno de psicopatia, sociopatia, transtornos narcisistas, geralmente, né? Porque as pessoas que fazem porcaria na internet, geralmente são narcisistas demais, então todos eles têm algum grau, algum tipo de sociopatia ou coisa do tipo, né? Então a gente sempre comenta aqui como funciona, quais são os gatilhos da sociopatia, eu já cansei de falar sobre isso no Professor Dark, assim como o Pablito deve ter cansado de falar sobre injúria e difamação no canal dele, mas falando pra vocês, assim, sobre algo diferente, é a mesma coisa essa questão do FOMO com a questão de, por exemplo, transtorno narcísico, porque, tipo, o transtorno narcísico a gente sabe que é baseado em um certo egocentrismo, que é o mesmo egocentrismo que um psicopata tem, só que em graus diferentes, e isso aqui é ansiedade pura, né? Você pode desenvolver vários transtornos que fazem parte dessa árvore, que é a árvore de ansiedade, basicamente, sabe? Então, no caso, pessoa que é mais ansiosa, pessoa que se sente mais, tipo lá, angustiada, que quer ver as coisas acontecerem, quer participar de tudo, essa pessoa tende a se sentir barrada, sabe? E ainda mais na internet, que o tempo todo tá rolando isso, e aí você acaba, né, de certa forma, caindo um pouco na teia de aranha que as redes sociais, elas criam pra você, porque as redes sociais, elas fazem isso de propósito, entendeu? Elas fazem isso pra que as pessoas sintam FOMO, e o FOMO se torna um problema, né? Um problema mental mesmo, que vai crescendo e vai acabando com o sono da pessoa, vai acabando com a vida pessoal da pessoa, vai acabando com as relações e vai desenvolvendo depressões e outras coisas mais. Não é à toa que a gente tá numa epidemia de depressão, cada vez mais as pessoas se tornam depressivas, porque cada vez mais o ambiente que a gente tá, tá propício pra gente desenvolver isso. E eu acho muito importante entender isso, que, tipo, você não nasce com patologia, você desenvolve essas patologias. Então, a gente tá num ambiente que é propício pra desenvolver esse tipo de patologia, e é óbvio que vai acontecer. Assim como, por exemplo, uma pessoa que se alimenta mal pra caramba de um monte de porcaria acaba desenvolvendo vários problemas de saúde também, né? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje, bem curto mesmo, porque eu queria só comentar pra vocês esse negócio do FOMO, por causa do Fortnite, né, que lançou o evento da Ariana Grande. Não sei se vocês participaram ou não, mas de qualquer maneira eu não participei, e eu tô aqui me sentindo mal, mas é a vida, né? Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.